Isso não é verdade, nem babá. Você é corajoso. Não lembra da cara para o mundo no deserto? Você nunca ficava bravo. Não importava quantos seus sonhos e sua alma fossem pisoteados. Mas quando a vida dos outros não foram levadas a sério, você ficou realmente bravo. E arriscou a sua própria vida sem hesitar. Eu comecei a gostar de você por causa disso. Não se preocupe, você não é meu povo covarde. É realmente corajoso. Com certeza. E você é meu amigo, a de babá com.